Música Leveza pra nós Leveza pro nosso peito Leveza pra nós Em nós Leveza pra nós Leveza pro nosso peito Leveza pra nós Em nós Seu corpo, meu corpo Um mundo muito louco Cercado de racismos Desgaste, desgosto Se o partido é de direita Somos quase nada Se o partido é de esquerda Somos muito pouco Muito há que se fazer Para a coisa ficar devidamente preta Temos que nos desviar Do perfil pica-buceta Somos minoria Nos assentos de poder Aí favela, bora estudar E ocupar essas cadeiras Vamos sair da lamentação Partir pra reação Com muita fé Fúria E determinação Pegou visão de uma coisa Parte pra outra coisa E nunca esqueça Sua luta é a luta Da gente preta Eu não vou morrer Contando cadáveres Eu vou viver Despertando Pretas cabeças Bote fé, meu irmão Bote fé, minha irmã Leveza pra nós Povo preto É Flecha certeira Leveza pra nós Leveza pro nosso peito Leveza pra nós Em nós Aí família Pensar africanamente Família Epeafro Família Acutni Mestre Filó Muito obrigado Saúde Eita Que é nós Que agradecemos Querido poeta Milson Santos Sempre trazendo Conteúdos Poéticos Fortes E relevantes Pra Abertura Das nossas transmissões Aqui no Pensar Africanamente Muito obrigada Boa noite Bom dia Boa tarde Pra quem assistiu Em outros horários Sejam todos Muito bem-vindos Todas muito bem-vindas Todas muito bem-vindes A mais uma transmissão Ao vivo Do nosso canal Pensar Africanamente Deixa eu cumprimentar O pessoal Que tá aqui Nos acompanhando Dessa abertura No Instagram Dizer o seguinte Eu tô aqui com vocês Só convidando Tá? Venham pra cá Pro YouTube Pro Pensar Africanamente Que nós vamos ter Um diálogo Importante Relevante Mais um Aqui na volta Da coluna Ipeafro Vamos conversar Sobre memória negra Audiovisual Vocês têm noção Da importância De um acervo Como esse Da Cult NTV Do nosso querido Ativista Dom Filó Vocês imaginam Que é ter um acervo De décadas De história De história Cultura Da nossa memória Tão relevante É que vem hoje Como pauta Do Pensar Africanamente A nossa memória Audiovisual Memória negra Audiovisual Enquanto eu tô abrindo Aqui Avisando o pessoal Do Instagram Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que nós estamos esperando Vocês aqui Estamos aqui No YouTube Pensar Africanamente Eu já vou puxar Aqui pra sala Nossa convidada Nossos convidados De hoje Já já Faço aquela apresentação Rápida E formal Pra vocês De quem são Essas pessoas Pessoas que vocês Já conhecem Conhecem a trajetória Conhecem a história E a gente faz Aquela apresentação Rapidíssima Enquanto isso Gente Deixa eu cobrar De vocês Vocês estão divulgando O link Porque quem turbina As programações Do Pensar Africanamente São vocês Porque as nossas tentativas De pagar Para turbinar Normalmente são negadas Pelos algoritmos O IPA já tentou O Pensar Africanamente Às vezes consegue Porque nós falamos De temas Importantes Relevantes Como racismo Violência racial Cultura negra Mas que o algoritmo Lê como algo inadequado Pela limitação própria Da inteligência artificial Criada por Inteligências naturalmente Racistas Então é isso Enquanto vocês vão compartilhando Nós estamos no YouTube Pensar Africanamente Estamos no Facebook Pensar Africanamente Quanto mais vocês compartilham Mais as pessoas Se achegam aqui Como eu estou aqui Convocando o pessoal Que está acompanhando A nossa abertura No Instagram Para vir para cá Também Deixa eu cumprimentar Rapidamente o pessoal Que já está aqui No YouTube Adriano Coutinho Que mesmo sabendo Que agora à noite Não poderia assistir ao vivo Passou mais cedo Deixou um recadinho Nos cumprimentando Porque ele sabe Que se vocês interagirem Com antecedência Com as nossas programações Eles nos ajudam também A impulsionar o algoritmo Então Adriano Coutinho É de Belém do Pará Está sempre aqui conosco Ou melhor Ele é de Ananindeua Região metropolitana De Belém do Pará Antes que ele me corrija Amanhã Dizendo Ué Você diz que era de Belém do Pará Ananindeua E ele faz questão de frisar Inclusive Porque ele diz As diferenças são tão grandes Que não é governo de direito Outro é governo de esquerda Então A gente tem que respeitar Maria de Fátima Boa noite Estou aqui Boa conversa Para todos nós A Xé Luciane Soares Nossa professora Luciana Soares Que também é colunista Aqui do canal Doné Valéria de Agüê Sua benção Minha mãe Que bom que a senhora está aí Dizendo Aguardando Muito feliz Por ver que a nossa luta Não é em vão Não é Não é Nós temos a ancestralidade Que nos inspira E nos fortalece Que nos inspira E nos fortalece Sirius Oliveira Nos cumprimentando Sempre aqui conosco Muito obrigada A assessoria do Milson Santos Nos cumprimentando Obrigada E já agradeço Milson Já agradecer Agradeço de novo Pela riqueza Dos conteúdos Que ele compartilha Conosco aqui No Pensar Africanamente E dizendo Deixo boa energia Aqui Assim seja Professor Elisa Larqui Nascimento Vai ser um encontro E tanto Nos cumprimentando Bom, professora Elisa A gente é sempre Uma honra Um prazer Quando chega A coluna IPA Foi sempre muito bom Ter vocês aqui Flávia Cheque E Silva Heloísa O mundo segundo A Sagitariana Estava assumida E nem Sagitariana Que bom que você está aí Boa noite pessoal O bruxo chique Jeitoso Previa que Renato Freitas Vai para o segundo turno Nas eleições Para prefeito De Curitiba 2024 Bom Já estamos Na torcida Só não podemos Transferir o título De eleitor Mas fazemos campanha De qualquer lugar Do Brasil Porque qualquer candidatura Do Renato Freitas É nossa É nacional Pessoal do Lê Para Viver Vera Lúcia da Rocinha Deixa eu ver Jamília Oliveira Gente Estamos começando Com uma boa audiência Rosane Romão João Eduardo Cláudia Costa E essa audiência Só tende a melhorar À medida que vocês fazem O quê? Compartilham Geral E aí vocês vão compartilhando E eu vou fazendo aquela apresentação breve Resumida Dos nossos convidados Da nossa convidada de hoje Dom Filó Que já esteve conosco no canal Já colaborou com o canal Através dos seus conhecimentos E do seu trabalho Seja muito bem-vindo Ele que é jornalista Produtor cultural Cine documentarista É responsável pela Cultine TV Primeiro canal da televisão brasileira 100% dedicado À cultura negra E cofundador Do Instituto Cultine Maior acerro virtual De audiovisual De cultura negra Na América Latina Que reúne mais de 40 anos De registro E memória Do movimento negro contemporâneo Quem não conhece ainda Gente Cultine TV Instituto Cultine Chega lá Que tem muita coisa importante Lá pra gente Não perder Essa memória Maria Eduarda Nascimento Que a gente chama de Duda E que nós já falamos dela Aqui no canal Porque sempre que tem Sorteio Aqui na coluna IPA Quem cuida do sorteio É ela Vou falar nisso Tem sorteio hoje, tá? Dá uma olhada aí Como você pode participar Do sorteio E vá lá No perfil IP Afro Interage Compartilha E você vai Entrar no sorteio Daqui a pouco Ela que é comunicadora Estudante de jornalismo Na escola de comunicação Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Atua no Instituto de Pesquisa Estudos Afro-Brasileiros IP Afro E no grupo de pesquisa Povos de Terreiro E comunidades tradicionais De matriz africana Na Federal do Rio de Janeiro E Júlio Menezes Né, gente? Vocês também já conhecem Aqui do canal Não é a primeira vez Que ele representa o IP Afro E não é a primeira vez Que ele vem também Compartilhar conteúdos Júlio Menezes Silva Jornalista E mestrando em História da Arte Pela UERJ Coordenador de Comunicação No IP Afro Coordena o projeto Museu de Arte Negra Humã IP Afro No Ambiente Virtual O Nilson também Vocês conhecem Nós abrimos com A performance dele Né? É autor de dois livros Sim, porque Emocionantes Né? Pássaro Preto E Amor Sem Miséria Miséria E milita politicamente Através da arte Na moderação do chat Quem está hoje É Pedro Neto Babá Inatobi A quem agradeço Desde já Vai dialogar com vocês No chat E vai nos ajudar A não perder As contribuições de vocês Muito bem Pessoal do Instagram Minha conversa com vocês Infelizmente é só até aqui Porque agora Nós vamos começar A ouvir nossos convidados Vou passar já Para o Júlio Então se você não quer perder Esse diálogo rico Importante Corre para cá Para o YouTube Pensar Africanamente Agradeço a vocês Que colaram aí Mas agora Tem que vir para cá Até Estou aguardando vocês Tchau Muito bem Saindo aqui do Instagram Para a gente dar continuidade É só uma estratégia nossa Porque o pessoal Está no Instagram Instagram ali de bobeira De repente percebe Poxa Pensar Africanamente Já está ao vivo E corre para cá Júlio Bem-vindo de volta Já passando para você Querido Por favor Silvani Sensacional Essa chamada no Instagram Realmente Estamos ficando em outro patamar Como diria o Bruno Henrique Jogador do Flamengo É muito legal mesmo Agradecer a você mais uma vez Boa noite Silvani Maria Eduarda Nascimento Dom Filó A todo mundo Todo mundo Que está nos assistindo Pelas plataformas digitais Por favor Clica aí No joinha Faz um mais Compartilha Para a gente poder Tentar por a bolha Como a Silvani falou A gente já tentou Algumas vezes Impulsionar O nosso conteúdo Para chegar a mais pessoas Só que o algoritmo Quando você usa Por exemplo A palavra racismo Ele identifica isso Como uma questão Sensível E bloqueia a nossa campanha Olha só como é A inteligência artificial É um campo Que a gente vai precisar De fato Avançar Tentar disputar Esse campo Entender como é Que funciona Isso De alguma forma Já conversei com o Dom Filó Sobre isso também Ele está ligado Nessa questão dos algoritmos Como é que a gente pode fazer Para driblar Mais essa censura E agora com essa Inteligência artificial Chate EPT E toda essa Tecnologia que chega De fato A gente vai precisar Estar muito atento Para poder Circular por esses espaços Que são de fato Bastante Hegemônicos E racistas Porque não falar racistas Bom Eu queria fazer o seguinte Silvani Eu queria fazer uma coisa Diferente hoje Hoje a gente está com o Dom Filó Então não é qualquer coisa não Você deu Você leu uma Uma breve apresentação De Dom Filó E eu acho que é interessante A gente dizer Que eu queria Eu não queria falar muito hoje Eu queria deixar que o Dom Filó Fala Porque eu acho que ele tem Muita coisa para falar A gente está falando de acervo Em memória audiovisual Da parte do Ipeafro A gente tem lá Os nossos acervos Muito da parceria que temos Historicamente com o Coutini O Filó Fazendo essa dobradinha Com a Elisa Com o próprio Abdias Sempre fez essa dobradinha De se alimentar São dois acervos Que se alimentam Mutuamente Que vivem Sempre em cooperação Tanto nas atividades do Coutini Quanto nas atividades do Ipeafro E nas atividades que ambos Estão juntos e dialogam O Coutini é nosso parceiro Digamos assim É o nosso parceiro oficial Quando a gente faz alguma atividade O Dom Filó Sempre que pode Está lá para nos apoiar Está lá para fazer o registro E isso tem gerado Um material audiovisual incrível Que pode ser acessado no Coutini De forma mais modesta Também pode ser acessado Nas plataformas digital do Ipeafro Como o YouTube Mas a gente está falando aí De fato de 40 anos De um trabalho incansável De um cara Que eu não sei como Eu vou fazer essa pergunta a ele Um engenheiro Que foi se tornar Um dos maiores documentaristas Que a gente tem hoje Vivo Atuando no Brasil E não só pensando A questão documental Mas pensando mesmo Com a cabeça Da visão do empresário Daquele cara que Há 40 anos Constrói uma ação Constrói um Um modelo de atuação Que gera possibilidade de vida Para muitas pessoas Que vai articulando Com vários setores Dentro do movimento negro E fora do movimento negro Extrapola as fronteiras Do Brasil Dom Filó Você não falou Na breve descrição dele Mas eu soube Há pouco tempo Ele me contou Que é cidadão Por exemplo Cidadão Honorário De Atlanta Não sei como é que fala isso Filó Cidadão honorário Lá da cidade de Atlanta Nos Estados Unidos Está atuando Junto ao museu Que vai ser fundado Em Gana Agora A partir Ele é um cara Que está representando O Brasil Dentro desse museu De Gana Enfim Teve em Harvard Recentemente Recentemente não Já tem um tempinho Filó Deu um olhar Deu um olhar Lá em Harvard Levando Falando sobre Seu trabalho Falando sobre Sua cultura Então Primeiramente Devolvendo para você A bola Silvani Acho que a gente tem Muito o que ouvir Com o Filó Hoje Devolvendo a bola Para você Para fazer Esse meio de campo E já deixando Essa pergunta Para o Dom Filó Eu quero saber o seguinte O que o engenheiro Com aquela cabeça Pragmática Com aquela cabeça De estruturar pensamentos Como é que esse engenheiro Conseguiu Foi parar Pegou uma câmera na mão E Há 40 anos Há 40 e tantos anos E fez Desse movimento Um dos movimentos Mais importantes Para a memória Do acervo E para a memória Da memória negra No Brasil E na América Latina Eu passo para você Silvani Acho que O Filó tem muito Para dizer E contribuir Para a gente Não tenho dúvida Não tenho dúvida O trabalho Do Filó É de nos encher De orgulho Nós que temos Essa trajetória De luta Nos movimentos negros Sabemos a dificuldade Toda É algo fantástico Do Filó Bem-vindo de volta Ao Pensar Africanamente Muito obrigada É contigo Agora Se você quiser Sua apresentação Só me avisa Tá? Ok, ok Bom Estar aqui Três anos Né, senhor? Três anos Que coisa linda É isso Persistência É resistência Hoje você Esse Pensar Africanamente É uma referência Né? Eu fico muito feliz Né? Desse trabalho Desse seu trabalho Parabéns Silvani Parabéns A todos A todos Que construíram Essa história Quero saudar Aqui Júlio Venezes Maria Eduarda Saudando Saudando eles Eu saúdo O Ipeafro O grande parceiro Como já foi dito aqui Para a nossa querida Elisa Larcum Né? O nosso saudoso Abdias Nascimento Que muito me ensinou E que Sempre falo Que a Grande primeira imagem Do nosso acervo É a referência É Abdias Nascimento Quando A produtora Enuco Barijo Comunicações Dos nossos parceiros Porque a cultura Nasce De um coletivo Eu apenas sou Ali O meio de campo Organizando ali As jogadas Né? Mas quem faz Quem faz Quem fez São outras pessoas Junto comigo também Então quero saudar aqui Né? Toda a ancestralidade Pedir licença Agradecer os parceiros Como o Vicky Berbeck Né? Que está nos ouvindo Ela é inglesa Que chega aqui no Brasil E se encanta Com a cultura negra E até hoje Está aí Contribuindo Conosco E é uma das fundadoras Do acervo Putin Com o Hans Adalto Que está hoje Na Alemanha Mas suas imagens Contribuem hoje Junto com a Gorda Pele Outra produtora Que eu faço Que eu fiz parte Junto com Carlos Alberto Medeiros Então Esse quarteto Visionários Considerados loucos Na época Que saiam Com equipamentos Sem noção Do que Do futuro Realmente A gente não tinha noção Mas éramos guiados Por uma ancestralidade Exatamente Para chegar Aonde estamos Do hoje Isso aí Eu tenho essa noção Hoje Claro E quando Júlio me faz Essa pergunta Como é que eu saio De ciências exatas Ali no campo Da engenharia E faço Essa guinada Tudo Começa Júlio Sabe Por conta Da Da necessidade Do novo Eu sempre fui Muito curioso E a tecnologia Naquela época Vamos dizer Tecnologia Tinha dois pilares O áudio A música E o audiovisual Só que o audiovisual Estou falando De fotografia Então Imagem Certo? E aqui a música Música Que sempre fez parte Da vida do brasileiro Especial Da comunidade negra Nós somos Temos essa referência Da música Fui criado Dentro de casa Direto Com a música Interessante E com isso daí Eu Me encantei Fui desdobrando Na música Querendo conhecer Mais e mais E mais E paralelamente Ali Estudando Tendo que se formar Ser o primeiro Da Da família Se formar Aquela coisa toda Sabendo que Todo o aprendizado Quando eu vou Para a academia Posso dizer assim É da branquitude O aprendizado Todo é da branquitude E isso tudo Você vai Despertando Se Despertando E se conscientizando Do que é ser negro Nos anos 60 Jovem, negro Nos anos 60 Então Realmente É muito complicado E enquanto jovem A gente vai se descobrindo Negro E ao mesmo tempo Recebendo aquela carga Do racismo Muito, muito latente E aí chega o ponto Da engenharia Você se forma Você se organiza Você vai fazer estágio Você vai trabalhar Dentro do setor Da engenharia Naquele processo A minha engenharia É engenharia civil Dentro da engenharia Eu Também desdobrei Para outras áreas A área de segurança Do trabalho Engenharia operacional Todas essas áreas aí Eu circulei Trabalhei Mas descobri Que não era a minha praia Essa que é a verdade Não era Ali era sobrevivência Eu não tinha o prazer Meu prazer estava na música E eu conseguia Equilibrar isso Convivendo Dentro da minha comunidade A partir Como falei Dentro de casa E fora dela Fora dela Junto A juventude Na época As festas Da época Os encontros Os clubes Daí a minha Chegada Ao Renascença Clube E foi a base Foi a base Minha base toda Para a minha formação Racial E também Cultural Do ponto de vista Da cultura negra Ali Hoje É fácil falar Em workshop Oficina Escolinha Naquela época Não Você tinha Atividades Participar De uma atividade Cultural Aí nessa atividade Cultural Você tinha Vários Formatos Então Mas para isso A gente tinha que ir lá Jogar bola Aí no meio No meio da bola Tinha atividade Tinha uma fala Tinha um filme Tinha um vídeo Tinha sempre uma mensagem Isso daí Foi a minha base Eu consegui E aí A humanas A área de humanas Chegou muito forte Vem chegando Paralelamente Eu me encantei Como disse Pela música A arte A cultura em si E aí Eu falei Espera aí Esse daqui É que eu gosto De fazer Mas eu não podia mudar Radicalmente Aí comecei a fazer Aqueles cursos paralelos Ah, vou fazer o marketing Porque marketing Eu saio um pouco Dessa área Da engenharia E vou buscar Outras informações Aí fui lá para a ESPN Escola Superior de Propaganda e Marketing Surgindo ainda Estava chegando Eu fui lá fazer esse curso E tal E foi muito interessante A cabeça Um Então abriu Abriu muito a cabeça E paralelamente As informações chegando 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 Nesse momento Eu já estava Atumante Na música Nos bailes Nas festas Utilizando A criatividade Da imagem Dentro das festas Isso tudo Usando ainda A fotografia E música Muito bem Então foi essa alquimia Que me fez transformar Eu costumo dizer Que eu sou um engenheiro cultural Eu trabalho com essa Com esses dois motes A engenharia te dá A linha da base De construção De gestão De organização E o criativo Paralelo Que é exatamente Dentro da cultura Da arte Então você consegue Ser criativo E ao mesmo tempo Você ser um gestor Só que Naquele momento Eu muito jovem Eu fui também As duas coisas Mas com muita sorte Quando você Você Trabalha dentro De um processo Como foi o movimento Jovem Do Black River A coisa aconteceu As equipes Nasciam As equipes Cresceram E aí Nós fizemos A nossa Com toda uma formação De construção Como se fosse Um clube Como se fosse A empresa De meu pai Por exemplo Então isso me deu Essa noção E eu trago isso Até hoje Trago isso E de forma concreta Agora Falando do acervo Que é exatamente A pauta Aqui Da nossa conversa Esse acervo Nasce Como eu disse De maneira Muito aleatória A gente não tinha ideia Vocês imaginarem Que O equipamento Para se registrar Uma imagem Em movimento Tá Então falando A música Que eu falei Anteriormente Música Imagem Fecha Era imagem Parada Eu leia-se Fotografia Nos anos 80 Exatamente Na virada Dos 70 Para 80 Lá fora Já rolava direto Tecnologia Já estava lá Rolando Só que nós Tivemos a oportunidade Tanto A minha produtora Como a produtora De Nugubarijô De ter acesso A equipamentos E graças A única coisa boa Que a ditadura Me fez Foi me Expurgar do movimento Black Rio Quando eu sou expurgado Ou seja Olha Que foi um Tipo um exílio Na realidade Um exílio Porque olha Você sai do movimento E some do ar Senão você vai sumir Literalmente Eu fiz isso Saí do ar Em 1979 Eu estava fora do ar Era a época Saiu o show E o momento Era o momento Da disco Disco music Discoteca Eu saí do ar Ali Mas paralelo Está chegando Hip hop Já estava chegando Hip hop Funk Funk Não é o funk Brasil Não é o funk Nacional Mas aquele funk Disco funk Eu saio E vou para os Estados Unidos Aí Pirei Literalmente Quando você tem A informação Daquilo que eu absorvei Absorvi Perdão Por livros Por capa de disco Por revistas Eu absorvi Aquelas informações Por exemplo De direitos civis americanos E me encantava E me encantava com tudo aquilo Pela estética Inicialmente Que eu levei diretamente Para a comunidade estética Depois a mensagem Da questão racial Embutida Se fizesse o inverso Eu não teria Nem Não teria tido sucesso Até porque Você primeiro Você atrai Para depois Você dar a mensagem Isso daí A gente conseguiu E uma ferramenta Chamada Baile Música Certo? Muito bem Então Nos anos 80 Eu vou Para os Estados Unidos Trago o equipamento Já De câmera Câmera Acoplada A uma A um outro Um outro elemento Que entrava Uma fita Grande Chamada Fita VHS Que você tinha De duas horas Então você gravava Duas horas de fita Então era um material importado Não tinha chegado ainda No Brasil Mas aqui já existiam As importadoras Você conseguia comprar Um material muito caro Mas era fantástico Você filmar E não tinha onde passar Você via na própria câmera O que você filmava Era muito interessante Posteriormente Aí vem a tecnologia Chegando Porque esse equipamento Que nós trouxemos Ele era no formato Falando de formato De televisão Para quem não sabe Por exemplo O sistema americano É NTSC O sistema no Brasil É Pau M Ou seja Se você trouxer Uma fita NTSC Para rodar Num material Num equipamento Pau M Ela não roda Ela não tem cor Às vezes nem roda Então Onde estava O pulo do gato Isso o brasileiro Era muito bom Aliás O brasileiro Tem que ser estudado Porque naquela época Eles inventaram O tal do Transcoder Você conseguir Os técnicos Começaram Começaram a transcodificar Aquele Nintendo Que comprava Para quem não sabe Nintendo Os primeiros games Que chegavam ao Brasil Aqueles Nintendo Aqueles jogos Aquele Mário Aquele Mário Mário Bróis Que hoje é Bem tosquinho Mas naquela época Era o top Aquilo chegava Em NTSC Era transcodificado E vendido Já com o transcoder Isso servia para os Videocassetes Porque aí já começaram A surgir Os videocassetes Eu lembro É da Sharp Então você tinha A televisão Sharp E você tinha O videocassete Aí foi uma febre No Brasil Todo mundo começou A comprar o videocassete E Criaram-se as locadoras Olha só Locadoras de vídeo Ou seja Você chegava lá Alugava no final de semana 4, 5, 6 fitas Assistia aquelas fitas Depois ia na locadora Entregava Olha É uma coisa doida Você Daquela época Para hoje Estamos falando Olha só Como é que é Então Com isso daí Nesse tempo Essas imagens Paralelamente Já acontecendo O mercado Se aquecendo Aquele Aquele Transcorder Já deixa de existir Já começam a ser criados Os videocassetes Já nacionais Produzidos no Brasil Lá na Zona Franca De Manaus Que era uma área Uma área em Manaus Só para esse tipo De equipamento Muito bem Então com isso Daí O acesso Ao equipamento Começou a ser Mais fácil Mais fácil Para a comunidade branca Porque a comunidade Preta Negra Pouquíssimo Tinha esse material Então eu Era um deles Do adulto E vi que eram Conseguiram também Dessa forma Eu fui buscar Eles conseguiram A través de um edital Conseguiram esse equipamento Um material Até mais sofisticado Do que o VHS E começaram a fazer Os seus primeiros projetos Entre eles A primeira imagem Que abre O nosso acervo Que é A abdiz do nascimento Candidato a deputado federal Pelo PDT Fazendo campanha Na rua Ali Voto a voto Na mão Isso daí É as nossas primeiras imagens Exatamente Essas primeiras imagens Que marcam O início Da nossa Da imagem Do acervo Então assim Nasce o acervo Esse acervo Gera Gera aí Uma Hoje Ele tem uma base De 3 mil horas De mais Sendo que 60% 70% Já estão disponíveis Na internet Mas temos ainda 30% De mais Sendo digitalizados Aí nos brinda Assim com coisas Fantásticas A gente não lembra Eu não me lembro Ninguém lembra Nem eu Nem Adalto Aí você vai lá Digitaliza De repente Você tem uma hora De Beatriz Nascimento Assim Tá Agora A mais nova imagem Que a gente vai Em novembro Vamos lançar É A reunião Que antecede A marcha de 88 Onde a militância negra Vai discutir Com o poder público Se sai ou não sai Né Sendo pressionado Pelo Pelo exército brasileiro Que já nos aguardava Lá Em frente ao Ministério Da guerra Leia-se Central do Brasil Essa que é a história Que o batalhão da polícia Botou as baionetas do exército Ali na frente do exército Começou a mandar bala Em todo mundo É Na verdade Sim Mas não teve Não teve nenhum movimento De bala De violência Porque foi uma Realmente Foi um aparato Fora do comum Era um aparato policial Da polícia militar E atrás da polícia militar O aparato do exército brasileiro Que eles colocavam Dizendo Olha Essa massa Dessa marcha negra Vai passar E fazer bagunça Em frente À estátua Do Caxias Você está preocupado Com o Caxias? A gente quer chegar lá No movimento zumbi É isso que a gente quer ir A gente quer ir para a Praça Onze Queria, né? Nem passamos Então houve um embate Isso está Nós temos aí A marcha de 88 Na Kutin Que assalta bem E várias lideranças negras Várias lideranças negras Que organizaram a marcha de 88 Muitas delas ainda estão aqui Estão aqui nesse plano E nós vamos discutir esse momento Vamos discutir Surgiram, inclusive, Silvani Uma noite só para falar Dessa marcha de 88 Você leu meu pensamento Eu estava aqui pensando nisso E você falou Que maravilha Já está anotado O professor Maurício Mendes Pereira Que foi um dos que seguraram a barra lá Está aí para contar essa história Assim como vários outros Infelizmente perdemos Há poucos dias Uma grande liderança também Esteve à frente Nosso querido Aderaldo Gil Ele militante Que esteve ali à frente Enfim Essa é a nossa história Então O Kutin tem isso O que a gente costuma dizer A gente tem direito à memória E a memória contemporânea Hoje o Kutin proporciona Esse grande imaginário coletivo Porque eu não tinha referência Quando cheguei Não tinha Hoje a garotada está aí Vai lá e Vai lá e Olha Vai lá e ouça a Lélia Vai lá e ouça a Beatriz Ouça a Januário Ouça Tereza Santos É outra história É outra história Então é muito lindo Porque Eu estava vendo agora Antes de começar o nosso programa 70 anos A boca se baga no Brasil Aí falei 70 anos Chegaram depois de mim E eu Bom A gente chegou Já estamos há 50 anos A minha vida foi toda dentro de carro De automóvel Porque o meu pai era um mecânico Então eu vivi a história da Volkswagen toda Toda essa história do Volkswagen Enfim Então Para não me alongar muito nesse ponto aqui Eu acho que tem outras coisas a serem colocadas Eu destaco o seguinte A memória A memória não começa com a Kutin Isso tem que ser claro A memória Ela é eterna Ela vem Só que nós temos Pouco material registrado Por exemplo Quando o Abdias Cria o Teatro Experimental do Negro Ele cria o movimento E ele se preocupou com a memória Com os elementos que ele tinha na época Que foram as fotografias Que hoje é o acervo do IPAF Então o que nós fizemos nessa parceria com o IPAF Algumas imagens também Em movimento Conseguimos Criar um doc Criamos um doc Outro doc Isso daí Nós temos uma história Quando você vai mais além Mais atrás Você tem a frente negra brasileira Entendeu? E graças a Deus Conseguimos Ali no finalzinho Com Estrelas Eu chamo de Estrelas Porque não estamos mais com nós José Mugugu Hans Adalto A Mauri Mendes Estiveram em São Paulo Registrando ali Zé Correia Leite E a companhia Isso não tem preço Ali quem fala são eles Isso não tem preço O que nós estamos fazendo hoje É reunir Agora Dando um salto Para a nova realidade O que acontece Até a pandemia Nós somos Reunimos esse material Organizando e tal Mas Nós nos considerávamos um projeto E não uma organização Muito bem Então com a chegada da pandemia E a internet Deu um boom E dentro desse boom A gente vai cair de cabeça nisso aqui A gente está no YouTube Desde 2009 A partir de 2009, 2001 A gente começava a digitalizar Não A gente pegava aquela VHS Que já estava mofando Já em situação Final A gente pegou aquela imagem E passamos para outra VHS Então já temos uma VHS Que é a segunda geração Só que chega em 2009 Esse material A gente já começa a digitalizar Porque aí A gente já consegue O primeiro recurso E aí vem o advento Do YouTube Criamos o canal Então todo o material Hoje Do acervo Está no canal YouTube Quando você chega em 2020 Ali na chegada da pandemia Nós crescemos Crescemos também com a tecnologia Todos nós As famosas lives Esse formato Os encontros virtuais E chegamos à conclusão Que a gente tinha que criar uma organização Aí pensamos no Instituto Cultural Cult Que é exatamente para dar legitimidade institucional A essa memória Certo? Muito bem Então conseguimos criar esse instituto Só que chega em 2021 Nós chegamos à conclusão O seguinte Olha Ninguém quer aportar recurso em acervo Os recursos são muito limitados Ou pontuais Ninguém quer Por quê? Todo mundo entende que acervo E é museu Essa coisa é velha Esse é o pensamento Que infelizmente A nossa sociedade tem Quando a palavra se lê Arquivo Arquivo nem tanto Porque agora a tecnologia Já te leva Para um outro espaço Então o que nós optamos? Ah, é? Então, bom Vamos criar um outro pilar Criamos o pilar entretenimento Então, hoje A cultura negra Que a gente chama de A cultura negra transcende Ela tem o pilar da memória E o pilar do entretenimento Mas não é esse entretenimento besterol Não é isso É outro tipo de entretenimento Você pega aquele conteúdo E leva para uma forma de comunicação Uma narrativa Que hoje a gente pode dizer tranquilamente Que é uma narrativa antirracista Certo? Então, eu quero fazer aqui Se me permite uma apresentação rápida Do que Onde estamos hoje? Para que a gente possa começar a conversar Então, muito obrigado Vamos lá Cultura negra transcende Vamos ver o que passou Espera aí Você quer que vá para o próximo slide? É, por favor Vamos lá Porque aqui Vamos lá Muito bem Então, como eu disse Desde 1980 Nós registramos Nossas manifestações culturais Na política Educação Música Arte Religião Esporte Gastronomia Filmando Exibindo nas celas brasileiras Valores que tanto nos enchem de orgulho E ajudam a recontar a nossa trajetória Nós temos aí um vídeo Que são várias personalidades Falando sobre a T Agora aqui Já o segundo vídeo O que de básico tem nesse acervo Que é a visita de Nelson Mandela A Alson Bodrum No show de James Brown No Maracanazinho Os bastidores de gravação De Michael Jackson Com o Lodum A Marcha Negra de 88 100 anos de abolição Então, a Cultura registrou E continua registrando Esses milhares de momentos marcantes Algumas imagens aqui Que estão dentro do nosso acervo Grandes personalidades Da atualidade Emotos que já se foram Bom, Kutini é Então, vamos partir O que é hoje a Kutini? É uma plataforma gratuita Que essa aí a gente não abre mão Nunca cobraremos do real Até porque é da comunidade para a comunidade É uma plataforma gratuita de televisão Que possui o maior acervo digital De cultura negra na América Latina Com mais de 3 mil horas De acontecimentos históricos E, recentemente, recebemos o título De patrimônio municipal Cultural e material aqui no Rio de Janeiro Na cidade Está em processo já no Estado E nacional também Quer dizer, se Deus quiser Estaremos sendo reconhecidos nacionalmente Então, ontem, hoje e amanhã Ontem, um sonho 1980 Jovens visionários Conforme falei Com uma câmera na mão Uma ideia na cabeça e propósito Então, registrando a memória De 2023 Hoje, uma realidade Nós somos o maior acervo digital De cultura negra na América Latina Uma TV de cultura E conteúdo negro por streaming Uma instituição respeitada E reconhecida em todo o país Futuro Ser a maior rede de conteúdo audiovisual Da cultura negra do planeta Por que não pensar assim? Ser o maior streamer da cultura negra Da América Latina Provoer ações sociais para o nosso público Através da cultura Utilizando o audiovisual Como ferramenta de integração social Totalmente gratuito Esse é o grande desafio Bom, como é que é esse ciclo? O ciclo da natural Que a gente chama de renovação Começa na Cult de TV Passa pela produção de conteúdo Ele impacta as pessoas As pessoas evoluem Transforma a sociedade Inspira e cria novas necessidades E retorna para a Cult de TV Esse é o nosso ciclo Que a gente entende de renovação É o que o Silvanita Vem fazendo há três anos É esse ciclo Esse ciclo Eu vejo aqui o Silvanita Na primeira noite que você estreou A tecnologia era um impasse Hoje não é mais impasse Para você Você já está buscando novas tecnologias Então, é exatamente isso Impactou, cresceu Novas necessidades Bom, os nossos conteúdos São programas de entrevistas Ficção, festivais Minisséries Reality show Educacionais Infantis Telejornalismo Documentários Disponíveis sob demanda 24 barra 7 O que é 24 barra 7? É 24 horas Durante sete dias Nós já estamos no ar Com esse programa Com essa TV Online Quer dizer Isso com o nosso olhar Totalmente com o nosso olhar Ainda no Browse Que a gente chama de Browse Futuramente você vai estar no app No app, perdão Hoje nós estamos no app Mas ainda não devidamente Mas nós estamos ainda Optando pelo browser Crescendo no browser Para migrar para o app Que aí é iOS Para quem tem Quem tem iOS E, enfim Essa é a nossa ideia Por favor Os destaques da nossa programação Por exemplo Nós fizemos o Festival ORI Que é uma produção da CUT Que é o 20 de novembro Geramos uma parceria Sempre parceria Porque quem não tem dinheiro Tem que ter parceria E quando você tem dinheiro Também tem que ter parceria Esse é o nosso alógico Então conseguimos realizar um projeto bonito Temos esse show Do Ouro do Amvivo Fizemos uma parceria Com a Beja Flor de Lelopes Criamos uma minissérie Em cima desse enredo A ORE Percorreu a Bahia Na história A Rota do Samba de Roda A coleção antirracista Que é uma brilhante produção Que não é nossa É de terceiros Mas que nós criamos Abrimos para a distribuição Dentro da nossa plataforma O Canto de Orubu O Festival Enfim Interessante dizer Que O importante desse contexto Quando você cria Uma plataforma como essa Você está criando uma nova linha Nós temos o acervo Que é o repositório Mas agora nós temos a distribuição Nós estamos criando Distribuição de conteúdo Esse é o projeto Por gentileza Bom, quem representamos? O povo negro no brasileiro Que demanda de representatividade De protagonismo E acessibilidade Em todas as áreas Do entretenimento Isso é uma realidade Mas nós estamos avançando Temos eixos criativos E indissociáveis De pontos imprescindíveis Como diáspora Memória Ancestralidade Educação antirracista Anticapacitista Letramento racial Voz e articulação De populações marginalizadas Defesa do sincretismo Liberdade religiosa Combate ao machismo Misoginia E homofobia Isso aqui São as bolhas Que nós atuamos Aqui a nossa audiência Basicamente Pode passar, por favor A nossa audiência Hoje, basicamente Ela está toda Em função Do YouTube Vamos passar rapidamente Aqui são as personalidades Que nos apoiam Apoiam no sentido De estar junto mesmo Vamos lá, galera Estamos juntos Vamos lá Eu destaco aqui Helena Teodoro Altair Veloso Asa Nigel Benedita da Silva Isabel Pilar Sejão Loroza Sueli Carneiro Flávio Oliveira Ana Flávia Magalhães João Jorge Vobô do Ilê Tainá de Paulo Essa é a galera Que chega junto Chega junto mesmo Por favor Parcerias institucionais Nesses anos todos Recentemente Nesses três anos Eu destaco aqui Vários parceiros Parceiros de sempre É o caso do Portal Galia 10 Do IP Afro Do HN Do Mundo Negro Do Heroin Que é um outro acervo Muito importante E outras organizações Que vem chegando É o caso das TVs Senado TV elétrica Muito bem Agora quem é que Pode voltar, por favor Mais um pontinho Foi demais Foi Mais um, por favor Padiu para passar Não para voltar Achei que era para voltar É Foi direto aí Passou direto Eu ia mostrar Quem é que faz a Putin Que é a galera Porque depois Do Parcerias Institucionais Entra Deixa eu ver se está mais na frente Aí Então Isso aí É o que a gente chama De Exército de Negralione Para quem Para quem conhece O filme Do Exército de Brancalione Que é aquele A galera Que ninguém faz fé Que sai para a guerra E vai lá E ganha a guerra É mais ou menos isso Essa é a galera Que são parceiros São voluntários Que chegam conosco Que estão trabalhando conosco Já de outrora Aí a família toda entra Enfim É muito interessante Eu só agradeço Essa galera Que está chegando Com a gente Enfim Para fechar Isso daí Eu agradeço E eu queria fechar Dizendo que A nossa A nossa felicidade Eu vou revelar aqui Para vocês Pode tirar Por favor Querida Aí são nossas instalações E tal Pode passar Por favor Aí os nossos equipamentos Né Aí o nosso browser Por favor Pode passar Android Pode Aí Nós estamos daí Amazon Fire Stick E Roku Nós temos Conseguimos Dentro da nossa tecnologia Que a gente chama Tecnologia preta Nós estamos hoje Nos Estados Unidos Dentro da Amazon Né E já com o Fire Stick Roku É totalmente grátis Para quem quiser acessar Infelizmente Só no mercado Americano Mas Pode passar Por favor É Pode passar Pode passar Aí Bom Qual é o nosso O nosso A nossa Meta A nossa meta São essas novas Novas plataformas Né Plataformas Como Além do Fire Stick Que coloquei Né A importância Dessas TVs Que a gente chama De Fast TV Né Que são as TVs Fast Por exemplo Qual é a televisão Que você tem Silvanita É Samsung Qual é a televisão Que o Smart TV Que você tem em casa Você tem Samsung LG Qual é a marca Eu creio que é Samsung Eu creio Então tá Se você abrir lá hoje Na sua Samsung Você quando Você liga Você tem vários canais Em baixo Free Né Para que vocês Você escolha ali O que você quer assistir Independente da Netflix Independente da Globoplay Muito bem Então até setembro A Putin vai estar Já dentro da Samsung Com a nossa TV Passando 100% Conteúdo nosso Negro De graça Para a comunidade Isso que a gente chama De distribuição Estão falando De 11 milhões De aparelhos Tá Então vou parar por aí Porque A gente agora Vai conversar mais E eu tô falando muito Eu só agradeço Mais ou menos Vocês terem uma ideia Do que a gente vem Trabalhando E fazendo Eu costumo dizer o seguinte Televisão é isso Né A televisão é É criatividade Né Agora Você precisa ter As suas próprias Ferramentas Porque senão Você vai sempre Ficar com a pena Dependendo de alguma coisa Há 10 anos atrás O meu sonho Era ter uma TV Um canal Dentro De um canal fechado Que a gente chama Né Um canal fechado Hoje Já era Já era Essa tecnologia Já era Agora é isso É internet É o celular É isso que a gente Tá trabalhando E isso fez com que A gente ficasse Mais independente Né Então agora A gente tem que estudar Fechando aqui A minha Minha Primeira fala Né E Trazendo um ponto Do que foi colocado Inicialmente A importância Da inteligência artificial A gente tem que se apoderar Dela Mas como o algoritmo É racista Sim Ele foi alimentado De elementos racistas Certo? Se você Fizer o inverso Ele vai equilibrar Por exemplo Eu fiz esse teste A minha equipe aqui Fez esse teste E vocês podem fazer esse teste Por exemplo Com O software Do Do GPT Você vai lá E O que ele faz? Esse Esse especificamente Trabalha a questão Da linguagem humana Se você começar A trabalhar Alimentar ele De elementos Da nossa Da nossa praia Você vai ver Que ele vai te dar Resposta Então a inteligência artificial É uma questão de tempo Da gente Se apoderar Então a gente Só tem que alimentar Sabendo que O não A gente já tem Ou seja O racismo já está lá É chegar Isso faz parte também Para outros Outros como Hotmart Que é uma Que é uma Uma ferramenta Para gerenciamento De negócios É fantástico Aí galera Cai dentro Na minha época Eu não tinha Era a famosa cola Não sei se o Silvani concorda A gente levava cola No lápis Dentro da bolsa Era cheia de papelzinho Hoje não precisa mais Nada Então domina a tecnologia Para facilitar a sua vida Que maravilha Que história Que história Me enche de esperança Me enche de esperança Agradeço Que você tem colaborado Muito com a gente Vamos ampliar Essa colaboração Essa parceria Me enche de esperança Do que a gente pode Fazer Você citou Quando a gente começou O canal Nós não só Não sabíamos Nem por onde começar Porque não tínhamos Domínio algum Algum Dessas ferramentas Dessas tecnologias Como os nossos aparelhos Não tinham a menor capacidade De dar conta Com o mínimo de qualidade Do que nós estávamos fazendo E a gente vai Abrindo caminho Vai pesquisando Vai ouvindo Dom Filó Vai ouvindo Eu me lembro que Foi januário Que teve aqui no canal E que me falou Não, mas a sua A sua imagem Está Está esbranquiçada Eu falei Mas eu não tenho Dinheiro para comprar Ele Não, pega um papel Celofone Alaranjado E coloca E a gente vai Construindo E vai fazendo Mas que história Fantástica Teve gente lembrando Aqui da fita VHS Da locação E dizendo Que É a Janesmari Reis Dizendo que ela tem Várias VHS E não tem coragem De se desfazer Eu também tenho Meu acervo de VHS E não Não pretendo desfazer Pretendo é ter mais cuidado Para que elas Realmente sobrevivam A Janesmari Dizendo que achava Um barato E as videolocadoras Para alocar os vídeos Ficar ali Escolher Qual você vai assistir Esse final de semana Combinar com as pessoas Tem gente que está Nos ouvindo aqui Que não tem noção Do que nós estamos falando Outras possibilidades Inclusive a nossa convidada Maria Eduarda Sim Maria Eduarda Deve estar olhando Para nós O que esses caras Estão falando aí Eu sei O que é Mas porque você Se interessou Em conhecer E saber Olha o pessoal Do Renascença Preta Dizendo aí Renascença Preta É a trincheira De resistência Do cinema negro Saudações Vera Araújo Falando do Pensar Africanamente Foi uma grande construção Durante a pandemia E se firmou Como importante espaço De nossa gente negra Haroldo Moura Olha quem chegou Depois Perdeu uma parte Não tem problema Está gravado Depois você assiste A parte que você perdeu Terezinha de Oliveira Da Universidade Federal Do Oeste da Bahia Haroldo agradecendo A Ked que apresentou A ela O nosso canal É assim gente Vocês vão nos turbinando Já que o honoritmo Ainda nos barra Na hora de turbinar Vocês vão nos turbinando E a gente vai chegando Mais longe Maria Sacha Vieira Parceria no audiovisual É tudo É uma saída É uma solução Interações Ibrantina Diz que quer um certificado Dessa atividade Não é para comprovar a hora não Mas é pelo valor Da atividade Ibrantina Manda aí O e-mail para a gente Pensar Africanamente Arroba Gmail.com Que a gente providencia Para você Você merece realmente Ter Esse Esse registro aí No seu acervo Maria Sacha Xavier Eu queria muito Que o etnodóquio Que fizemos Sobre as pessoas Da vila de Itaúnas Estivesse aí No acervo É possível isso? Será possível isso? Depois D. Filotti Diz como fazer isso Viu? Ela pergunta Como que eu posso Fazer isso? Mas vamos ouvir Maria Eduarda Maria Eduarda Bem-vinda Bem-vinda Você esteve nos bastidores Tanto tempo Nos ajudando Olha você aí Na linha de frente Seja bem-vinda Muito boa noite Gente Boa noite Julio Filó Silvani Eu quero agradecer Primeiro a oportunidade De participar Dessa troca Dessa conversa Principalmente Da minha presença Agradecer a minha presença aqui A minha participação No Pensar Africanamente Reconhecido Como Ferramenta importante Até mesmo Para a pauta Que a gente está Conversando hoje Que é A memória negra Audiovisual Né? É Um lugar também Onde já se passaram Algumas pessoas Das quais É Eu quero falar um pouco Que é São referências E representações Né? Eu acho Que a memória É fundamental Para produzir Então nesse sentido Quero deixar Minha felicidade Aqui também A honra De estar conversando Ao lado do Filó É uma referência Profissional E também Da trajetória Acho importante Que a gente Honre e celebre A vida dessas pessoas Né? A trajetória Dessas pessoas Que fizeram Que a vida Se tornasse Referência Em atuação Na nossa luta Então Eu tenho Algumas coisas Para falar Mas eu queria Falar Talvez Sobre uma Responsabilidade Da produção Da comunicação Né? A gente está falando De audiovisual Mas eu queria trazer Para o campo Da comunicação No âmbito Mais jovem Né? Da galera Que veio Depois dessa De um pouco Da história Que o Filó Estava contando E Do privilégio Que a gente tem De acessar Né? Como Como algumas Personalidades Atuaram Né? E a gente tem Como tomar Isso como referência E aí eu queria Trazer Mais para o campo Da produção Da comunicação Do audiovisual Do jornalismo Enfim Nesse campo Maior Eu gosto De falar de memória Porque A memória negra Mas vou falar De memória Né? Porque a memória Ela é inerente A produção Da comunicação É De fato Toda comunicação Vai produzir memória E registro E fonte Né? Histórica Que a gente pode vir A consultar depois E Eu acho Que isso Atrela Uma responsabilidade Né? Da comunicação E do audiovisual Nesse sentido De produção De memória E a memória Negra Ela é tão importante É de fato Uma coisa Da qual a gente Tem que se preocupar Que é um campo Muito atingido E É alvo Né? Do projeto De embranquecimento Do país Que a gente conhece E tanto é Que referências Assim como Filó Mas Abdias Tomou como metodologia A importância Do registro E da memória Para que Isso ficasse A posteridade Que a gente Tomasse como exemplo E se referenciasse Da atuação Dele, né? Então Nesse sentido Quando a gente Pensa Que a produção Da comunicação E do audiovisual Necessariamente Está produzindo memória A gente precisa Se preocupar Quem são as pessoas E que comunicação É essa, né? Quem está fazendo O audiovisual E que memória Está sendo produzida Existe uma Uma coisa Que eu aprendi Bem no início Da graduação E que eu gosto De sempre lembrar No sentido Do que eu quero Me tornar Como uma profissional Nesse meio Que é entender E disseminar Que existe Uma perspectiva Existe uma tomada De perspectiva Na narrativa Que a comunicação Constrói No jornalismo Qualquer que seja ele Existe o termo Que a gente utiliza Para falar Sobre jornalismo Tradicional Que é um termo Assim, ruim, né? Porque é uma definição A partir Tem o tradicional E tem o jornalismo Que é outro Que geralmente É o jornalismo De favela Geralmente é o jornalismo Independente E aí Existe essa definição Que assume Que um é o tradicional E o outro É o outro Qualquer um desses Existe uma tomada De perspectiva Na criação Da narrativa Só que uma pode ser assumida E outra não Uma comunicação hegemônica Ela vai ser sempre lida Como a comunicação normal Que é neutra E que não Tem nenhuma perspectiva Afetada ali Sendo que tem Eu costumo dizer Que E entender também Que a perspectiva Da branquitude A perspectiva hegemônica Ela é tão Normal e reproduzida Que ela perde um pouco O lugar de origem Então aquela Aquela comunicação Que está ali Está dada Sabe Enfim Nesse sentido Falando Voltando para o assunto Da representação A nossa cultura Também é importante Entender que a nossa cultura A cultura afro-brasileira Não é datada E nem entendida Como prioritária Para ser reproduzida Porque É o simples A gente tem que falar o simples A nossa cultura Não é lida nem como cultura É sempre uma coisa Muito secundária É uma coisa que É definida a partir de outra Então a gente precisa Sempre estar Intervindo nesse sentido Não estar integrada No imaginário social De que a nossa cultura A cultura afro-brasileira É sim cultura Cientificamente entendida Nesse ponto E aí Eu queria trazer Um conceito Do professor Muniz Sodré A da que eu também Referencio bastante Sobre a publicação Recente dele Que é o Fascismo da Cor Que ele vai falar Sobre a importância Da representação Do sistema de representação Ele traz o conceito De reflexividade social Para exemplificar Como essas representações São importantes Para segurar Um sistema hegemônico Como através desse sistema De representação Essa Vamos Na sociedade brasileira A branquitude Se mantém Seja ele Num sistema De representação Político Jurídico Constitucional E aqui a gente Falando de comunicação É através Da produção Da comunicação Do audiovisual E da memória Que as representações Brancas vão se manter Se posteriorizar E afirmar As suas existências Enquanto as nossas Ficam no lugar secundário Então É importante também Porque é como se a gente Se o imaginário Da realidade social Fosse tomado a partir A nossa percepção Vem de uma representação Outra Então a minha percepção A respeito do que é bonito A minha percepção A respeito do que é bom E ruim Vai ser tomada A partir de uma representação Que eu já conheço Então se eu só tenho Representações Só vai negar A importância Dessas representações Da nossa cultura Da cultura negra Afro-brasileira Quem cresce Nasce rodeado De coisas parecidas Consigo Então se eu cresço Me vendo na televisão O tempo todo Se a comunicação Perante a minha existência Se as posições políticas Sempre são normalmente Parecidas comigo Eu não vou Atribuir significação De importância Às representações E aí nesse sentido É onde a gente precisa Sim atribuir É onde a gente precisa Ocupar É onde a gente precisa Valorizar E prestigiar A memória Dessas pessoas Personalidades Enfim Que Outro Que centraram A nossa existência A nossa cultura Protagonizaram Com esse movimento E aí Falando um pouco Também do acervo Em si Falar um pouco Do Ipeafro Inclusive Da importância Individual Da existência E do trabalho De Abdias Na minha caminhada Na tomada Na tomada Da minha perspectiva Sobre o que eu quero ser Como comunicadora Eu destaco Essa Importância Que Abdias deu Ao registro A memória E o acervo Num período Se hoje as coisas Com certeza avançaram Bastantes Eu costumo dizer Eu já escutei De outras De outras referências Que o movimento negro Sim Obteve resultados Significativos Diante Juridicamente Socialmente De mobilização Mas Em 1940 A década Era outra As coisas eram outras 1940 50 60 E aí Eu entendo A personalidade Do Abdias Eu trago A temporalidade Para entender Que naquele momento Ele conseguiu Estruturar Que a memória Seria importante No trabalho dele Tanto a memória Como a educação Que é transgressora Que é Que também Articula No sentido Do combate A essa estrutura Embranquecedora Do nosso pensamento Da nossa cultura E da nossa memória E dois pilares Muito importantes Para a permanência E para a afirmação Da nossa vida Então Destaco aí Nesse sentido A personalidade Do Abdias Como referência Como representação E exemplificando Como essa representação Fez diferença E faz diferença Na minha formação Como comunicadora Não só ele Como também Filó Que está aqui Entre outras Entre outras coisas Eu costumo dizer Que além dessas Todas essas apreensões A que mais me importa É a pura e apreensão simples Do sentimental Quando a gente Consegue Ser representado Falando Sentimento ao mesmo Isso atribui Significado De afeição Isso atribui Significado De De uma visão Diferente A respeito De si mesmo Então Se eu estou vendo Afirmação Representativa Perante os meus pensamentos Perante a forma Como eu me comunico A minha cultura Isso me gera Sentimento de afeição Me gera Sentimento de afirmação De identidade Também considero Que a memória Seja importante Nesse sentido Então enfim É um ciclo Que a comunicação Precisa ter responsabilidade A comunicação O audiovisual O jornalismo Quaisquer que seja Em assumir Que as perspectivas Estão aí Que elas vêm De um lugar De um contexto Seja que você ocupe Do contexto social Do contexto cultural Né Elas estão aí E podem ser assumidas Ou não Elas podem ser assumidas Numa redação Onde a maioria Das posições de poder São brancas E assumidas por Pessoas brancas Por homens Né Então a partir daí Que jornalismo é esse Que vai sair dessa redação Que não tem uma mulher negra Sabe São Daí que as perspectivas Se mostram As narrativas São feitas E não existe neutralidade No que se diz respeito A nossa A nossa sociedade E como ela funciona Então É mais ou menos isso Que eu queria trazer Porque é um pouco Da minha visão Do jeito que eu quero trabalhar Do jeito que eu entendo Que a comunicação Precisa ter responsabilidade Na produção Da memória Olha aí A continuidade garantida Né, gente É um orgulho muito grande Dessa juventude negra potente Comprometida Muito bom, Maria Eduarda Muito obrigada Maria Sá Xavier Eu não deixei o Dom Filó Te responder Mas daqui a pouco A gente responde Sobre a sua possibilidade Do etnodófico Que vocês fizeram E para o acervo Cult Ela colocou aqui Várias informações Dizendo que Foi muito importante Para a autoestima Das pessoas Da vila Onde elas trabalharam Que algumas Benzeneiras já faleceram O mestre do Congo Também faleceu E que ela teve Essa oportunidade De registrar Nesse etnodófico Que ela desenvolveu Com um pouquinho De recurso público Um pouquinho De recurso pessoal E aí sai É assim que a gente trabalha Né, o Dom Filó Sabe muito bem disso A gente se propõe A fazer E aí Vamos organizando E criando as condições Então Já tem resposta Aqui para você Viu Maria Sá Xavier Dom Filó Que com certeza Que é Posso passar O contato dele Para você Que maravilha Que maravilha Antes de A gente ir Para a nossa Segunda rodada Vou ver O que a gente tem De pergunta aqui Vou devolver Para o Júlio Para que ele Também faça Mais provocações Gente, é o seguinte O sorteio do livro Também já está vindo aí É a Maria Eduarda Que faz Então imagino Que ela vai Se voltar Para isso aí Alguns minutinhos Doné Valéria Quem não se importa Com a memória Não consegue avançar Porque ela evita Repetição de erros Facilita novos acertos Ajusta possibilidades Para o futuro É isso aí Pai Jorge De Oxóssi Boa noite Abença a todos Indistintamente Parabéns pelo trabalho A importância Da perpetuação E da tradição Da memória Sua benção Pai Que bom que o senhor Está aí Muito obrigada Vamos lá Vamos dar sequência Então Júlio Estou te devolvendo Enquanto eu organizo Aqui Para ver o que a gente Tem de perguntas Silvania Obrigado Achei interessante Muito legal A participação Da Maria Eduarda Filão Não vai pegar Da gente não Pelo amor de Deus Vamos dividir Vamos dividir Compartilhar É um grande talento De fato Maria Eduarda Chegou para Trabalhar com a gente No IPA Você vê que as coisas Estão ligadas O pai dela Fez o evento De lançamento Lá no Dia 13 de outubro De 2021 Da cerimônia Lá no mar Do Museu de Arte Negra Estou dentro Aquela campanha Que o Dom Filó Estava lá presente E aí O pai dela falou Minha filha Está estudando jornalismo Tudo mais E tal Olha o que deu São esses cruzamentos Interessantes E de alguma forma São essas Coincidências Que trazem as pessoas E fazem elas cruzar E Maria Eduarda De fato É um grande talento Não só para Contribuir Dentro da comunicação Mas para onde ela quiser Dom O que eu achei interessante Aqui Queria falar com você Passando já a palavra Você me falou Quando a gente teve Semana passada juntos Você falou o seguinte Para mim A gente precisa estar juntos Nesse momento Nós precisamos Estar unidos Nós precisamos Estar juntos Porque naquele momento Nós conversávamos Sobre A constituição Do movimento negro Ali no final da década Do movimento Do MNU Especificamente Movimento negro unificado Ali no final da década De 70 Mas que vem De uma construção De muitos E muitas Décadas E séculos Essa coisa De estarmos juntos Quando você trouxe Essa perspectiva De a gente estar junto E aqui eu acho Que de alguma forma Nós estamos juntos Pensar africanamente Peafro Coutinho Tentando promover Esse diálogo Intergeracional Que é uma coisa Que eu sempre ouvi Dos mais velhos De falar o seguinte Olha Vocês não estão construindo A roda Vocês precisam pegar Esse bastão Que nós estamos carregando E levar adiante Eu acho que tem Um pouco Do Essa tecnologia De alguma forma Ela contribui Para que mais vozes Possam ser ouvidas Mas ao mesmo tempo Ela faz com que Essas vozes Se tornem um pouco Difusas No sentido Do discurso Que seja Da coletividade Uma pessoa Hoje é valorizada Pela quantidade De likes Então uma pessoa Que tem milhões De seguidores Ela tem A possibilidade De falar E dialogar E impactar Com muito mais Veemência Do que efetivamente Por exemplo O nosso canal Que está pensando Sobre uma ótica coletiva Que está trazendo Um respaldo coletivo Então tem essa dicotomia Eu queria que você explicasse Nos orientasse Nesse sentido O que é estar junto Nesse sentido É institucionalmente É O que que Isso ficou na minha cabeça E eu queria Enfim Conversar um pouco mais Sobre isso com você Até somando aqui Com o Júlio Recentemente Conversando com algumas pessoas Elas disseram Olha O canal O canal O canal O canal Ele precisa criar um site Eu falei Gente A gente precisa É somar esforços A gente tem vários sites Relevantes Importantes Trazendo informações Exatamente a gente tem aplicativo, a gente tem isso, a gente tem aquilo, é questão de somar esforços e, de repente, num pulo, como o D. Filó já falou uma vez, tornar tudo isso uma ferramenta realmente de escala e alcance. D. Filó, por favor. Quando eu tive esse diálogo com o Júlio, realmente, isso é o que talvez os mais velhos me empregando, eu me incluo dentro, que é a unidade. Porque, na realidade, enquanto jovens, a gente sempre procura caminhar só, querendo alcançar aquele objetivo e entendendo que vai caminhar com mais rapidez sozinho. Você se eu ficar mais velho, seu movimento é mais lento, mas a sua mente fica mais apurada. Então, você entende que você tem que buscar a unidade. Quando eu digo buscar a unidade, trabalhar em rede e desenvolver em rede. Não necessariamente fazer aquilo que o outro está fazendo. não, é simplesmente você fazer o que você faz e agregar valores, tanto do seu lado como do outro lado, para que a coisa se desenvolva. Em cima de quê? Oportunidades. Então, vamos falar qual é a oportunidade agora. Muito bem. Nos últimos, acho que a gente pode considerar aí, desde o ano passado, você vê uma intensidade da presença negra nos veículos de comunicação. Começou com as revistas impressas. Eu lembro que o meu parceiro, o Carlos Alberto Medeiros, falava, caramba, você já viu a gente aqui? Você já viu a Voodoo? Você já viu? Olha lá, capa de negro, capa de negro. Hoje, parece que está normal. está normal, não é? Você passa na banca, você vê pessoas negras estampando as capas, contra capas, etc., etc., etc. Muito bem. Isso já foi migrando para a televisão. Então, hoje, você tem, por exemplo, uma emissora como a TV Globo que tem três novelas com protagonistas negros. Muito bem. Então, isso é uma grande oportunidade, sim, uma grande oportunidade para a visibilidade. Agora, o que isso representa enquanto narrativa proposta por nós, dirigidas por nós? O que isso representa? ainda não temos essa presença na direção, por trás das câmeras, na decisão. Quem escreve o roteiro? Isso está no caminhar. Quero saudar aqui essa grande emissora que está buscando isso. Mas, isso foi de repente? Não. Existe uma oportunidade, e essa oportunidade está no campo do negócio. Está no campo do negócio. As grandes empresas têm que estar atentas ao conceito do ESG, ESG, ou seja, governança, social e o meio ambiente. Quem não estiver ali com a diversidade presente dentro do seu negócio, estamos falando de comunicação, não está bem na bolsa. não está bem na bolsa. Então, hoje, há um ano atrás, o conceito ESG chega. Hoje, ele cria uma oportunidade, uma oportunidade da presença negra nos veículos de comunicação. Nós temos que estar juntos para crescer nesse vácuo. Se você não estiver junto nesse vácuo, você vai ficar para trás. Ou seja, o veículo, a organização vai ter que fazer o que você deveria fazer. Você não faz, você não propõe, ele vai ter que gerar e fazer. Certo? Estou falando isso porque, há alguns anos atrás, a Silvaninha já deve ter ouvido isso também, olha, ouvi isso várias vezes. Diziam para mim assim, olha, a ideia é muito boa, mas o problema é que vocês não estão organizados. Já ouvi isso muito. Hoje, é ruim, hein? Se chegar para nós e dizer que a gente não está organizado, eles estão se assustando e vão se assustar e que é bom para a nossa comunidade. agora, isso faz com que a gente esteja juntos, organizados, unidos e atentos à informação, ao conhecimento. Ao conhecimento. Então, quando a Maria Eduarda faz essa, pondera a sua fala, me levou a uma reflexão aqui, me levou uma reflexão. Falei, caramba, daqui a 20 anos, qual será a fala da Maria Eduarda? Ela formada, ela já na profissional, com essa bagagem toda. Vamos fazer um paralelo? Nós somos a nossa querida Flávia Oliveira, que é uma grande referência de jornalista, entre várias outras jornalistas mesmo. Mas Flávia Oliveira, hoje, ela expõe com facilidade, sem barreiras, o pensamento negro. Do ponto de vista das várias áreas que ela domina. Certo? Você pensar isso há 20 anos atrás? Impossível, não é? Então, é isso. As oportunidades estão surgindo. A gente tem que estar organizado, a gente tem que estar preparado para o que vem. Eu não gostaria e não quero que você, Maria Eduarda, meu neto, nossos netos, nossos filhos, ouçam isso. Ah, vocês não estão organizados, vocês não estão preparados. Agora, que também essa juventude que está aí hoje na universidade, que está aí batalhando, que está faltando, que está pronto, estão preparados, faltando só o mercado de trabalho, melhorar, ter o mercado de trabalho para colocar para fora todo o seu conhecimento, que eles também pensem, olha, eu tenho que devolver para a minha comunidade o que eu aprendi, o conhecimento que eu absorvi. isso é fundamental. Eu nunca saí. Eu fui lá, absorvi a engenharia e trouxe para a minha comunidade que estou até hoje e não me arrependo. Então, hoje, esse é o lance. Saiu, foi lá, absorveu o conhecimento legal, bacana, cresceu profissionalmente, família, etc., mas, olha, devolve para a sua comunidade de alguma forma. Aí a máquina começa a rodar, aí a gente está em unidade, aí a gente está realmente em unidade. Esse é um ciclo, que é aquele ciclo que você viu ali que eu coloquei, de impactando as pessoas, criando novas necessidades. É aquele ciclo ali que a cultura vislumbra e vai trabalhar isso há anos e anos, que vai mudando as coisas, mas o ciclo é o mesmo. Você não pode sair daquele ciclo, você não pode ficar num ponto só, você não pode, você tem que estar girando, a roda está girando, é isso, essa é a minha visão. Não sei se eu te respondi devidamente. Perfeito, perfeito, Dalfiló. Ficar te ouvindo, a gente é um aprendizado só, um aprendizado só. E quando você falou que a gente ficava caçando negros nos programas de TV, nas revistas, fossem publicidade, fossem nos próprios programas, eu era o terror das revistas, dos consultórios médicos e odontológicos, quando eu ficava esperando, eu ficava folheando, e se eu achasse uma publicidade com negro, uma matéria sobre negro, eu, um, carregava comigo, porque provavelmente eu demoraria semanas, meses, para encontrar outra vez, e aquilo acabava sendo material pedagógico para a sala de aula, e assim por diante, que era extremamente difícil. sim, avançamos, sim, fizemos avançar, fizemos avançar também, o que está aí colocado. Como se diz, é pouco, mas é muito, não é? Sim. Sim, é verdade. O Mano Grau falou isso, olha, é pouco, mas é muito. Temos uma pergunta para a Maria Eduarda. Quando você fala em jornalismo e mídia, isso também se estende à internet, às redes sociais? eu estou falando que é para você, porque essa pergunta foi colocada mais cedo, alguns minutos atrás, durante a sua fala, então, imaginei que fosse direcionada a você, por favor. É do Marcelo Regios, com certeza. É claro que é isso. Não, com certeza. E rede social, rede social está falando de muita coisa, né? Eu sei que na faculdade, agora, a experiência da rotina, faculdade de jornalismo, rede social, tecnologia, globalização, isso tudo meio que virou um assunto meio terror, assim, dentro do jornalismo, do jornalismo, e o que está acontecendo, as pessoas estão e sendo por si só, tendo essa sensação, entre muitas aspas, meio neoliberalista, de que eu sou dono da informação, eu posso compartilhar a informação do jeito que eu quiser, sendo que a gente ainda está dentro de grandes plataformas, de algoritmos, e de uma mecanização do mesmo sistema capitalista de qualquer que seja o jornalismo tradicional ou das redes sociais. Mas, sim, quando eu falo sobre, pegando um pouquinho também da carona sobre a fala do Filó, sobre representação, e aí que representação são essas, né? Porque tem essa falsa sensação de visibilidade enquanto a gente está vendo nossos rostos na televisão, nas revistas, mas a gente está falando ainda sobre tomadas de decisão, sobre pesquisas recentes que mostram grandes redações com maioria absoluta, né? De homens brancos ditando o que é dito na mídia. Então, na internet é o mesmo espaço, né? É o mesmo controle, é a mesma formação de bolhas que nos levam a suscitar, talvez, um prestígio sobre um corpo ideal, sobre uma... sobre um comportamento ideal, é um campo muito mais complicado, né? Que avança muito rápido, a tecnologia avança muito rápido, é um campo complicadíssimo das redes sociais, mas eu entendo que também se configura como uma rede de representação e que a gente não quer, quando a gente fala de representação e como elas vão produzir memória, não são qualquer uma também, né? Não são quaisquer representações. quando a gente se identifica com qualquer que seja a personalidade que está naquele lugar, né? Geralmente, na comunicação, voltando para o âmbito da comunicação, que é muito fácil ser elegido como padrão, né? A comunicação tem esse espaço, assim, essa elegibilidade social de ser padrão das coisas, historicamente. E aí, quando a gente entra nesse espaço e elege alguém como influenciador ou como um padrão de conhecimento a ser seguido ou, idealmente, de beleza, né? A gente também está falando sobre identificação. Se eu quero que as nossas referências futuras, que vão produzir memória, que sirvam também para outras gerações e que, inclusive, sirvam para as gerações, eu quero produzir memória e quero ser representação para os que estão do meu lado também, para o lugar onde eu estou integrando, entendeu? Não é somente para um posterior. Mas, de fato, as nossas representações precisam, as identidades são constituídas de diferença, nós somos, mesmo, né, de pessoas negras dentro da cultura afro-brasileira somos constituídos de diferenças, eu gosto de várias outras coisas também, né? Então, eu entendo que as identificações são produzidas a partir disso. E dentro do âmbito da rede social, a mesma coisa. o que acontece é a falta do controle, a gente não tem noção e dimensão do tamanho de como as coisas, a proporção das coisas tem sido tomada, né? Mas o papel dessa representação é importante que a gente entenda para nós, pessoas negras, mulheres, cis ou mulheres trans, a comunidade LGBTQIA+, que essas representações também façam parte de uma identificação, seja essa uma posição a favor ou contrária, política diferente, mais radical ou menos incisiva, isso faz parte também da construção comunitária. É isso, eu acho que mais do que bem respondido aí, né? Muito obrigada, Maria Eduarda. Gente, deixa só já começar a divulgar para vocês nossa programação de amanhã, amanhã, quarta-feira, teremos excepcionalmente, a gente não costuma transmitir quarta-feira, mas teremos sim amanhã, nós vamos ter um diálogo sobre a Flip Preta 2023, Educação Antirracista, é que a Flip Preta, essa festa literária, essa celebração literária, esse ano vai acontecer num quilombo, no quilombo do Campinho, e nós vamos aproveitar para falar sobre isso amanhã, e vai estar conosco duas escritoras quilombolas, que vão falar também sobre o trabalho deles, então eu já estou cobrando de vocês, já vá lá, deixa seu like, aciona o lembrete, aliás, você já deu o like positivo na nossa atividade de hoje, isso é importante, não deixem de fazer isso por gentileza, e aí, é isso, Maria Sacha Vieira quer saber como fala com o Dom Filó, eu vou te passar, vamos fazer assim, Maria Sacha Vieira, eu não sei se você tem o meu contato, faz assim, manda para o e-mail do Pensar Africanamente, pensar.africanamente, arroba de e-mail ponto com, Pedro coloca aí para você, e eu te passo o contato do Filó, prontinho, interligo vocês dois, pensar.africanamente arroba de e-mail ponto com, é o nosso e-mail, você manda para mim, que eu ponho vocês dois em contato, e aí, minha amiga, não é? Vamos ampliar parcerias, vamos fazer a informação, o material produzido, rodar, porque isso é extremamente necessário. Eu, deixa eu compartilhar com vocês, mais uma vez, eu já compartilhei quem são os dois perfis que foram sorteados no Instagram para receber, os dois perfis sorteados para receber o vídeo documentário. está aí, são arroba aparecida lv ponto silva e arroba alineline melo, são os dois perfis, então, o pessoal do IPA vai fazer contato com vocês através dos seus perfis, pegar endereço, tudo direitinho, em breve vai estar na mão aí o vídeo documentário. É isso, vamos, como o Luiz do Corujão da Poesia diz, libertar livros, vamos falar assim, vamos libertar também o nosso material audiovisual. Júlio, vamos fazer o seguinte, deixa eu passar para as considerações de Dom Filó e da Maria Eduarda e eu passo para você encerrar, pode ser? E não são considerações finais nunca, porque eu estou sempre esperando vocês de volta aqui. Dom Filó, por favor. Espera aí, seu microfone, abre. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui conversando, falando do que a gente vive, do que a gente acredita, do que a gente vislumbra para a nossa comunidade. E eu fico muito encantado hoje, também, encantado e impactado com estar aqui com gerações diferentes, gerações diferentes, a pessoa da Maria Eduarda. Eu já o conhecia, tive o prazer de entrevistá-la dentro da comunidade da Maré, onde vocês se reuniram no Lab, Afro-Brasilidades. Eu tive esse prazer de revê-la e entrevistá-la. E gerar, junto daquela garotada, estar com ele, conversando, como estou aqui hoje, conversando com a garotada, dentro desse projeto do Afro-Brasilidades. E eu sempre aprendo, estou sempre aprendendo com a garotada, e eu aprendi mais uma vez hoje com o Maria Eduarda, sem falar em Júlio, sem falar em Silvani, que constrói o que a gente chama de ponte. Isso aqui fazia um ponte. E estar aqui hoje, eu agradeço, o Chum sempre diz isso, eu agradeço ao movimento negro, ao movimento negro que me forjou para que eu pudesse estar propiciando o pouco que estamos realizando, porque é muito pouco que a gente precisa. afinal, são centenas de anos, centenas de anos, que precisamos resgatar e crescer. Eu espero, passo esse bastão aqui para você, Maria Eduarda, para tocar esse bastão e levar essa comunicação à frente. Professores, não faltam, você está no IPEA, está lá de Elisa Latinha, lá de Júlio Benê, e tem aí o nosso apoio, o apoio do Pensar Pernamente, o apoio da CUT. Portanto, eu vou encerrar como a nossa querida Sônia Carneiro sempre encerra. Sigamos. Porque não podemos parar, não é não, meu mestre? Isso aí, Maria Eduarda, por favor. Ai, gente, é difícil falar, né, depois dessas considerações. Estou, assim, emocionada, feliz, mas eu quero agradecer, primeiramente, sempre, assim como, Filó, eu estou num momento muito importante de aprendizado, sou nova, tenho muita coisa, muita coisa para aprender, compartilhar, mas, como eu falei no início, eu quero deixar aqui a importância de celebrar tanto a vida do Filó, que é uma referência, que me causa aquela sensação que eu falei de afeição, de uma representação que toca mesmo sentimentalmente, sem essa teorização toda, mas sentimentalmente falando, eu tenho esse carinho, né, não só pela figura dele, mas de outras, e aí agradecer também a Elisa, que eu esqueci de falar no início, mas que também é uma pessoa que me causa afeição e que me tem colocado num caminho, né, me incentivado, me colocado num caminho de aprendizado, né, novamente agradecer Silvani pela oportunidade, estou sempre aí para ajudar no que precisar, no caminhar do canal, ao Júlio também, parceiro de trabalho, que me ajuda nessa caminhada, tenho aprendido bastante, a gente, enfim, está tocando aí a comunicação do jeito que a gente consegue em coletivo no Ipeafro, né, tenho muito respeito pelo legado e pela memória do Abdias, assim, ainda a compreensão de estar trabalhando perto do que ele fez, para mim, é muito importante, mas acima de tudo, também, essas referências que a gente tem no mundo acadêmico, do lado de fora, rodando a rua, a intelectualidade, mas falando da minha família, meus pais, né, que me apoiam muito se hoje eu tenho essa, a oportunidade de estudar e, enfim, fazer o que eu quero, o que eu gosto, eu devo muito ao apoio dos meus pais, a minha bisavó, que batalhou muito e trabalhou, a minha avó, minha outra avó, sabe, minha mãe, Doné Valéria de Agué, que está aqui na live, sua benção, minha mãe que está também me apoiando, essa é a minha rede de apoio, né, eu tenho e é o que me move, é o que me transforma, né, além das minhas referências outras, né, mas é isso, eu queria agradecer e deixar aqui um abraço e contar também com a minha contribuição da forma que seja. Bem, gente. Muito obrigada, rede de apoio, olha o que nos sustenta nessa caminhada, maravilha, Maria Eduarda. Júlio, por favor. Silvania, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que permitiram o universo, que permitiram com que esse encontro se realizasse. D. Filó, pô, gratidão demais, assim, é de emocionar mesmo, uma trajetória brilhante e com muita e com uma visão coletiva, assim, absurda, é de emocionar todos nós mesmos, é estar contigo, é aprender, é aprender o tempo inteiro e é sempre estar aberto a aprender, né, a lição que a gente aprende com você é que nunca é tarde para aprender e que todo dia a gente aprende, né, então, porra, muito obrigado por compartilhar conhecimento, compartilhar sabedoria, conte com a gente sempre no que precisar, pessoa física, pessoa jurídica, você sabe que a gente está aí te apoiando, Maria Eduarda, Filó já deu a planta, de fato, você é uma jovem muito talentosa, né, uma jovem assim que, como dizem, como dizem, quiser ser eu jovem e ter o contato com o Abdias Nascimento, com o Dom Filó, com o Silvani, com 20 anos de idade, né, mas eu acho que tudo acontece no tempo certo, né, de cada um, né, então, acho que, de fato, você tem uma trajetória brilhante aí pela frente, já mostrou todo o seu salento e, com certeza, vai contribuir dentro do Ipeafro, fora, onde quer que você esteja, essa sementinha está plantada e eu agradeço demais aí poder trocar com você e a todo mundo que assistiu a gente, até agora, a gente já vai para quase duas horas de live, agradecer, é dizer que esse projeto do Ipeafro que a Silvani traz dentro do Pensar Africanamente há três anos da pandemia, é uma coisa que a gente tem um compromisso de seguir adiante, de aprimorar, de continuar produzindo conteúdo e chegar a mais pessoas, né, o nosso desafio é esse, chegar a mais pessoas, furar a bolha, fazer com, fazer isso que o Dom Filó está fazendo com o Kutnik, que é tornar esse discurso um discurso de massa, né, você está falando de 11 milhões de aparelhos, você está falando de, no mínimo, aí 20 milhões de pessoas, né, porque em cada aparelho você tem duas, três pessoas assistindo, então a gente está falando de massas e a gente precisa falar com as massas no sentido de se comunicar. Eu mesmo aqui para fechar minha fala, eu recebi um jornalzinho quando a gente estava lá no, aqui, ó, lá no, lá no CCBB, olha como é importante aqui, né, você vê a voz da favela, um jornalzinho que eu recebi ali na frente do CCBB, aí fui ver a matéria, olha lá, ó, essa imagem aqui de Marielle Franco, Lélia Gonzalez, Abdi Anascimento, na entrada do, de Petrópolis, ali no Centro de Informação Turística, então você vê como essa informação, ela é importante chegar na gente, né, o jornal impresso, seja no audiovisual, a gente produzir memória e fazer o que o Filó falou, né, a gente precisa estar ligado, em contato e estar ligado na informação, então, deixo aqui meu abraço para todo mundo, mês que vem estamos aí de volta com um novo tema, com uma nova proposta, Silvani, muito obrigado mais uma vez aí por essa luta e pela, por carregar essa bandeira aí por todos nós, beijo para todos, todas e todos. o Silvani deu uma travazinha, na hora de ir embora. o pessoal não está me ouvindo, acho que o pessoal não está me ouvindo, travou geral aqui para mim. Agora estamos. Estou ouvindo, Silvani. Agora sim. Agora acho que ela caiu. agora ela caiu. Em algum momento vai encerrar aqui a tradição. Ela deve estar encerrando. Eu quero aproveitar esse espaçozinho aqui e reverenciar, agradecer que eu cometi um engano e não o saldei. Quero saudar o meu sou, esse artista fantástico que sempre, sempre, sempre está de pé à ordem para a cultura. Meus agradecimentos aí a todo o Axé. grande meu, poeta, escritor, autor de Pássaro Preto e a Moça em Miséria, um cara que realmente é um colaborador incansável dentro da sua área e está sempre com a gente, não é, Filó? Está sempre com a gente aí, com o próprio posto, e é um cara que tem que vir aqui ao Rio e fazer uma visita para a gente. Mas é isso. Deixa a Silvani encerrar aqui. Maria Eduardo. Gente, obrigada por ter segurado aí para mim. Eu continuo travando. Ah, voltei. Voltei só para encerrar e agradecer, porque eu acho que travou e eu fiquei aqui uns três minutos sem ver vocês. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, Dão Filó. Muito obrigada, Eduarda, Milson Santos, Pedro Neto, Afronautas, professor Elisa. Aguardo vocês amanhã às 19h30. Venha comigo. até lá. Não quero encerrar. Está vendo? Está tudo travado aqui hoje. É o dia. Tchau. É o dia. É Dom Filó. Era Dom Filó. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Foi. Deu tudo certo. Não tem encerrar a transmissão, gente, próximo, isso. Não tem E aí も Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto